Quem esteve lá, teve banda que obviamente já era conhecida como Ned Kennedy, mas outras bandas que começaram, a galera do skate começou a ouvir mais, então natural de lançar um jogo de novo, de tentar pensar, trazer as bandas antigas, mas tentar trazer novos nomes e novas tendências, e Charlie Brown, para ser sincero, era uma coisa meio óbvia, não tinha como você falar que vamos ter o skatista brasileiro, que eu estava lá, Letícia e tal, qual banda brasileira? Eu lembro que entraram em contato comigo, me perguntaram, e falaram assim, olha, que banda brasileira você acha? Charlie Brown, qual a outra? Ah, tá, porra, D2, legal. Ah, então teve esse contato deles, teve esse contato deles de vir, partiu deles. Perguntar, perguntar assim, ah, o que você acha que seria, ou então o pessoal da Sony Brasil, alguém conectou da Activision, aí veio falar, eu acho isso, mas assim, já estava meio que, quando o Hulk perguntou, né, falou assim, né, tipo, das bandas e tal, falei assim, pode colocar uma banda brasileira, não falei na hora especificamente o nome, mas era óbvio que na hora que fosse vir, eu ia sugerir. Então, quando começou aquela movimentação, foi meio, tá, tem que ter Charlie Brown, qual a música, não interessa, pode colocar qualquer uma, né, tipo, o Chorão, não só por ele ser fã, mas, obviamente, como banda brasileira, skate, não tinha quem representava mais, quem levantava mais a bandeira, nunca foi um skatista profissional, mas acho que foi um dos que mais levou a bandeira de skate, assim, né, e representou, então... Às vezes, quem tá de fora não sabe a associação instantânea que o brasileiro faz de Charlie Brown com skate, né, por toda a promoção que o Chorão fazia no palco, fazia shows andando de skate, montava o Raph lá no palco, então, realmente, é inimaginável não ter, a música escolhida foi Confisco, que é uma música também das antigas do Charlie Brown, muito boa, muito animada, que vai, com certeza, marcar essa trilha sonora nova, que vem também com Sublime, entre as músicas que foram incluídas, Less Than Jake, Real Big Fish, você, Bob, na própria live que rolou recentemente do Charlie Brown Jr, falou, você acha que eu ia deixar quieto, não tinha como não telefonar ou participar das conversas pra incluir o Chorão, tem toda essa história, essa ligação dele com a cidade, e você já me disse que trabalhou com ele bastante, que era amigo dele, então, não tinha como deixar quieto, né, Bob? Não, não tinha, e era assim, enquanto a galera tava lá, porra, Bob, faz alguma coisa, eu falei, esse cara já... Eu não fico falando, né, nada... Você ficou sabendo do abate assinado que rolou? Já rolou e não posso falar, sim, não, aí, porra, e falam, porra, Bob, você não fala nada, você tem que ajudar, e a gente tá lá já, meu, antes da notícia, a gente já tava ali no meio, e já tava andando, né, e já tá empurrando, mas o legal de ver a movimentação pública, aí, não preciso nem falar muita coisa, né, fica mais fácil. Sim. Acho que o grupo já olha e fala, não, com certeza, faz sentido, né, e até fiz um comentário que eu tinha ligado pra ele, pra tentar, a gente tentar bater um papo, né, pro Raul e tal, e ele tava numa loucura, foi até na época que a menininha, a... que tomou um tombo aí, ele deu atenção, enfim, aí eu falei, poxa, não, vamos marcar, então, da gente falar, pô, o Chorão era muito forte e tal, então, bem legal, legal que rolou, enfim, né, porque eu sei como é que é, né, o jogo tá no nome dele e tal, mas é uma movimentação intensa, às vezes a gente tem os projetos, e tem muitas pessoas, essa lida com aquilo, essa lida com aquilo, então eu dou meus toquezinhos pra ele, pra ele saber que era legal, aí, pô, foi bacana, a galera curtiu, e o brasileiro... Não é tão simples assim quanto as pessoas veem, né, é igual quando as pessoas querem ver um show no Brasil, agora, em pandemia, enfim, mudou, mas quando as pessoas querem ver um show no Brasil, ela acha que a vontade tem que ser da banda, né, se ele não vem é porque a banda não quer, tem um milhão de fatores, só pra escolher essa música e liberar e colocar no jogo e colocar e tal, passa por um milhão de camadas diferentes de quem são os donos de direitos autorais e tal, e eu queria saber, você sabe como foi o processo de escolha da música, você chegou a influenciar na música, você falou que ah, pode ser qualquer uma, que seja Charlie Brown Jr., mas você sabe como é que acabou acontecendo, o pessoal de lá chegou a ter um leque de opção, ou não, já perguntou direto pro pessoal daqui, você ficou sabendo? Não, o que eu fiquei sabendo, assim, é que ia adicionar, né, mais bandas, aí eu falei assim, pô, coloca Charlie Brown e vem nesse estilo aí de qualquer música, porque eu posso falar, Zói de Lula, ah, mas a gente prefere um assim, ah, não, vamos colocar a My Mini Rap, porque tem skate, porra, mas com isso que é mais legal, aí o outro vai achar, então assim, aí você deixa no ar, põe Charlie Brown, né, porque com certeza que saiu aí a música que saiu, e aí eu tô ouvindo todo mundo, poxa, tá, mas poxa, o Zói de Lula é muito mais legal, ah, mas o Chorão, né, o Charlie Brown tinha muitas faixas, tem umas faixas incríveis, então, assim, pode colocar qualquer uma ali que é frega, mas acho que caiu bem, né, comparado com as outras músicas que são ali, né, você vai ouvir o Dead Kennedy, né, você vai ouvir o Confisco e o Porrada. Vai ser incrível jogar nessa sequência aí, né. E eu falo pra galera, ó, e se quiser, abaixa o som e põe o CD do Charlie Brown, tem a É, mas inclusive, Confisco, e é isso, isso é o problema de fazer curadoria, né, você vai escolher uma, tem 99 outras muito boas, até porque o Charlie Brown Jr. tem um histórico de hit invejável, né, mas o Hernani fez, pode falar melhor sobre isso antes de tocar, uma matéria sobre como o Confisco ainda tem uma ligação pessoal com o Chorão, né. Então, eu tava olhando a letra, né, e tem toda aquela coisa do oficial, né, de justiça, dele tá fazendo despejo e não sei o que lá, e assim, não sei se isso foi a intenção do Charlie Brown, eu escolhi essa música, porque, de uma certa forma, é uma história de superação, né, você vê uma pessoa que começou a carreira cantando sobre as vezes em que ele foi despejado ali logo no início da carreira, né, e de repente se vê num jogo como esse, assim, né, não sei se exatamente foi essa a intenção da banda, e pelo visto você também não ficou sabendo, mas ficou, mas como você falou, assim, né, eu acho que a gente, quando a gente montou a playlist, a gente acabou escolhendo Rubão, acabou sendo isso pra mim, porque eu falei, pô, o bom é a cara do Charlie Brown, né, mas, assim, realmente, tudo, nunca nada tá bom pra ninguém, nesse aspecto, assim, e dentro desse sentido, uma outra coisa que eu tô visto muito a galera comentar, e ainda mantendo as esperanças, é em relação ao Chorão como personagem jogável, porque, afinal, a gente já teve uma aranha, né, então, assim, nada impede de ter o Chorão, então, você sabe alguma coisa disso, existe alguma possibilidade, tem, tem como manter esse sonho? É, eu acho que esse lance do jogável é mais difícil, obviamente, porque vai levar a captação, geral 3D, e aí, né, isso aí tem que ser feito com muito mais antecedência, então, assim, no jogo do Ralph não tinha essa pegada, porque pro Tony Ralph como americano, e não necessariamente um amigo próximo, não faria sentido, não faz tanto sentido pra ele, como faz pra gente, né, pra gente, pro brasileiro faz muito sentido, né, e, pô, não só o som, mas também, de repente, o Chorão merecer estar ali dentro, por ter, né, ido tão cedo, e uma homenagem, né, então, assim, no caso do jogo dele, eu acho que, até entendo, e eu nem correi isso, porque eu sei qual que é a realidade, mas, no eventual, se eu tiver uma oportunidade, um dia, de ter um jogo, ou qualquer coisa, é óbvio que, pra mim, vai fazer muito mais sentido, e a gente começa já a trabalhar nisso com mais antecedência, né, e aí, a realidade acontece, né, então, assim, essa é a questão do elemento jogável, né, então, assim, eventualmente, pode ser que a gente possa ver o Chorão como um personagem jogável, talvez não nessa edição, ou não no jogo do Hulk, mas você pode ter certeza que eu tiver a oportunidade, ele tá lá. E aí